O que é que eu não ganho você falou, Juliano, do Supergames e também do simulador. Pessoal, está gravando. Você tem que tratar o jogo como produto e não como serviço. No caso de um jogo feito sob demanda para um cliente, uma agência ou ter feito um simulador para uma fábrica, uma Petrobras da vida. Por exemplo, você vai encarar aí um contrato de prestação de serviço ou um contrato de produto. E quanto tempo a pessoa, não só pela tua equipe, falou das questões internas, quanto tempo você mantém isso aí? O que seria de parte a manutenção de que vai funcionar bem, que vai estar tudo ok? Garantia ou manutenção? A garantia, eu acho que seria mais para o lado da garantia. Dizer que você se compromete por um ano, por exemplo, o TI já é muito, a deixar aquilo ali funcional, que eventualmente surge alguns bugs e você tem que reparar aquilo. Mas assim, pensando não no caso de quem publica jogo original, pensando jogo para cliente. Você está fazendo... Do ponto de vista tributário, o jogo que é feito por encomenda é um serviço. É, não, aí vai te levar um bom serviço. Mas do ponto de vista conceitual, você está prestando um serviço e vai entregar um produto. Vamos, vamos... É que assim, essa distinção acho que faltou. Porque sabe o que os professores falaram? Eu, como entendendo direito, fico um pouco confuso. Eu acho que a maioria das pessoas iriam... É um serviço ou um produto, como é que a minha empresa é isso? Como é que eu coloco? Desculpa. Não, tudo bem, vamos... Aqui... Ali? Só duas perguntas aqui. A questão da referência, como você falou, até que ponto eu consigo usar uma referência, sei lá, de um filme, de um jogo, ou de outro jogo dentro do meu jogo? Até a quanto isso é cópia ou não? A intenção referência. E outra questão também é mais para o desenvolvimento independente. Por exemplo, eu faço um jogo na minha casa, você, eu e um amigo meu. Como é que a gente registra isso? Geralmente a galera não lança, lançou ali, lançou no Portal Newgrounds, lançou no Convigate, ou lançou no Convigate, ninguém vai editar. Vai de fato. Até não dá dinheiro. Aí depois dá problema. Vamos lá. Eu queria perguntar mais sobre aquelas obras que estão em domínio público. No caso, essas obras, elas têm alguma proteção ou podem ser usadas livremente? Tem, tipo, músicas que já caíram no domínio público, as histórias? Quanto a gente vai usar o Globo Crafting. E é para você se preocupar com alguma coisa, se usar referências a elas. Tá. Segura aí. Tem mais? Três, tá bom? Você quer fazer o post-boco? É, senão acho que... Então a gente esquece, né? Tá, então a gente faz esse bloco e depois a gente vai para o próximo. Então tá. Então o primeiro aqui foi... Serviço ou produto. Serviço ou produto. Segura aí. Você sabe que você falou das especificações da cozinha? Tá. Essa maneira diferente acontece com o pessoalmente. É que normalmente, assim, a experiência que eu tive, de prática, não é jurídica, todo o projeto que a gente fazia, ele era considerado como serviço. Na verdade... Por quê? Porque ele era a produção específica. O que pegava não era se você estava fazendo o produto ou serviço, mas era você depois reutilizar aquilo que você desenvolveu. Não, mas quantas especificações? Se o cliente me cobra e diz, olha, você não fez a cozinha com isso, com isso, com isso. Um contrato para ser um serviço, se ele não está colocando esses detalhes de um produto, do que ele quer, eu vou gerar a cozinha 3D. Ok, não. Aí é um serviço, eu tenho que descrever exatamente qualquer cozinha que ele estiver comprando. Agora, se é um produto, não. Ele está comprando o produto, ele é começo, meio, fim e calor. O produto não tem... Ele tem a especificação do produto. Se ele quiser alguma coisa a mais, ele está pagando para fazer um upgrade do produto. E existe um tempo que eu me mantenho ligado a esse projeto, dando suporte para isso? Isso é negociável para cada um, mas o grande problema do tempo que você está falando... O que seria o padrão? Varia muito, mas... Para quem faz para a agência? O problema é que você faz para o Windows e aí 6 meses a 3, o Windows mudou. A gente pende a campanha da agência. Não, mas aí deixa esse cara aqui. É, exatamente. Vai variar de casa a casa. É que o javica vai vendir de 3 anos a 2 meses. Sim, tem que fazer a conta. É, tem que fazer a conta e muda o contrato. Tem que fazer a conta. Quanto mais tempo for, mais o cara vai ficar. Essa parte da plataforma não tem problema, porque você especifica no contrato. Para qual é? Então, fica livre. E aí, o custo também. Quanto tempo você vai dar de cobertura do seu produto ou do seu serviço? X? Ok, você vai estar cobrando por isso. Ou mensalidade, ou valor fixo, ou alguma coisa. Mas uma das coisas que vocês não podem esquecer. Fez o contrato para longo período de tempo, já que a grande maioria das empresas fecha em 3 anos, você tem que colocar uma cláusula de quebra da empresa. E se a empresa quebrar? O que acontece? Porque aí a empresa quebra e depois, 2 anos depois, você está lá sossegado em casa e você recebe um telefonema. Ô, o produto aqui saiu do ar, precisa de você. Estou mostrando o cliente aqui. Não, a gente tem uns desenvolvimentos maiores, sistemas grandes, para encontrar, sei lá, 5 milhões de reais para fazer uma porcaria. Os caras vão lá, entregam o negócio e quebram. E aí o cara fica com aquele elefante branco ali, que ninguém mexe, ninguém sabe, ninguém viu. Aí acontece de voltar uns, umas multas voadoras sem querer. Nosso amigo era... É referência e sobre o direito, onde faz para registrar o direito autoral do dinheiro. Tá, referência é... Então, como eu falei antes, o direito autoral, ele protege a sua criação no momento onde você fixa aquela criação no suporte material. Você programou o seu game, você programou a sua ideia, você salvou aquilo ali no seu HD, ou fez um storyboard, ou sei lá que coisa que você fez, um filme, né, um... qualquer. Isso já protege o seu game e tudo aquilo que derivar daquela ideia original, que está fixada ali, que está corporificada ali. Então, você pode registrar o código no INPI, não sei até que ponto isso é interessante. Porque a hora que você registra, você abriu o seu código ali e todo mundo tem acesso àquele negócio. Então, registro de software é uma coisa muito rara da gente fazer. Tá? É muito pelo contrário, é muito mais... Tendo deixar o mais fechado possível para ninguém ver isso. O negócio é você guardar o código fonte e não abrir o código fonte para ninguém e segurar aquilo o máximo mais escondido possível, porque já está protegido pelo direito autoral. A questão da referência a filmes ou referência a livros, né, utilização de obras de música ou literárias, vamos dizer assim, para compor a linha mestra de um game ou coisa parecida, vai depender muito do nível de referência, de quão fundo você vai nessa referência, do tanto que você usa essa referência, tá certo? Se há uma fala, o cara fala, está na vez, está bem, ou eu voltarei, ou qualquer coisa parecida, uma coisa muito breve, muito light, assim, eu diria que é autorizável, dá para você passar sem ter que pedir autorização para o dono daquilo ali. Música tem... Música tem um número de toques, né? Não tem. Desculpa, isso é a maior lenda do Brasil. Não existe, não. Não existe. O cara de direito foi lá me ensinar que os quatro menos compassos, se tiver diferente, era alguma coisa. Se tiver quatro compassos iguais na entrada, foi. Música... Desculpa, mas... Música... Não... Música... Exatamente isso, né? O pessoal de agência de propaganda acha que até tantos segundos pode usar. Não pode, gente. Não existe isso em lugar nenhum, não tem escrito em lugar nenhum isso, né? Nos Estados Unidos existe o Fair Use, que é o uso de pequenos trechos, que é autorizado. Assim, você pode fazer. Aqui no Brasil não tem isso. Aí vira a vida... Aí vira uma questão de discutir isso. E a gente vê o tempo todo, né? Música em programas de TV, o tempo todo. Imagina se aquele programa aí, em teoria ele teria que pagar por cada música que ele tocasse. Então, mas os programas de televisão pagam pelas músicas que eles usam. É, ou é CAD, que é outro problema. Mas, por exemplo, músicas em domínio público, obras literárias em domínio público, elas estão em domínio público. Não tem mais proteção autoral. Então, por exemplo, Galinha Pintadinha é todo feito com músicas em domínio público. Tá certo? A execução da música, aquele fonograma que foi pegar aquela música e gravar daquele jeito, ele é protegido. As animações são protegidas, mas a letra da música, a melodia da música que foi utilizada como base, ela está em domínio público. Você pode usar para o que você quiser, você vai ter que gravar outro, tá certo? Então, pegar algum autor, por exemplo, antigo, que já fez em domínio público. É, referência, falando de referência, a gente tem um jogo bem atual, The Last of Us, da menininha, que todo mundo está falando que aquela personagem é garota, aquela atriz lá. E eles até trocaram um pouco o personagem 3D, porque eles falaram que não foi a intenção. É, não mais que falem. E tem um jogo, não lembro que jogo que é. Tem um jogo de guerra, que eu não lembro se é Call of Duty ou Brothers in Arms. Eu não lembro que jogo que é que tem um soldado na frente. Aquele soldado é o Owen, sabe? Eu sou o jogador inglês de futebol. Você colocar as duas fotos assim, é caro. Só que na hora de discutir, ele vai falar, não, é coincidência, porque é pintado, desenho, estilizado. Não, mas é parecido, é uma coincidência. Se você for usar imagem de alguém e transferir isso para o game, aí complica mais um pouquinho. Porque não é uma proteção de direito autoral, é uma proteção de direito de personalidade. Tá certo? Porque é uma coisa que aqui no Brasil você não pode transferir para ninguém. É seu. Você pode autorizar o uso. Pode autorizar o uso remunerado, o uso comercial, você pode autorizar tudo. Mas se eu descobrir que, por exemplo, ele está me colocando no game, numa situação que me causa vergonha, que causa embaraço, que me humilha e que depõe contra mim a pessoa que está ali... O Carlinhos Cachoeira. Se você pusesse a foto do Carlinhos Cachoeira, ou a cara do Carlinhos Cachoeira, embaixo da Cachoeira de Cocô, ele teria o poder de tirar aquilo de lá. Tá certo? Então, e aí é uma outra forma de você escrever isso no papel, autorizando a colocação da imagem, o uso da imagem, a exploração da imagem... Porque muitas vezes é parecida, né? Então é difícil provar o parecido até quanto é e não é. Mas assim, gente... Um ponto que eu acho importante, gente. O brasileiro, em geral, ele tem... Na área de games, inclusive, isso é importante a gente pensar nisso. Quando a gente começou, todo mundo, as empresas mais antigas começaram em 2000, a parte de discutir, a preocupação era discutir produção técnica. Aí, discutir business era o pecado. Agora, nós já passamos nessa fase, agora a gente já está discutindo business. Só que a discussão jurídica continua sendo, não, não vou discutir não, isso aí é chato. E está no nível básico ainda, né? É muito básico. O brasileiro não tem costume de fazer essa discussão. Nos Estados Unidos existe uma indústria, né? Se propessa uma escadaria, se ela é a multa, né? Espera aí. Eu só faço a próxima rodada de coisa e depois a gente fecha, senão a gente não almoça e vocês não chegam na próxima mesa, que é de investidores lá. No caso da Last of Us, a menina apareceu com a Alan Page. E no caso, eles mudaram para mostrar que não tinha nada a ver. Até porque a Alan Page estava estrelando um outro jogo. Inclusive, eu vi esse jogo ali e falei, realmente é parecido. Antes de saber que era o jogo, eu falei, nossa, mas realmente é a cara dela. Até então, a gente sabia que ela ia estrelar um jogo, mas não sabia qual era. A gente achou que era lá. Três perguntas. Mais ou menos um murinho. A minha é a seguinte, pra maioria das empresas que estão surgindo fazendo o jogo, é muito difícil você contratar, além de todos os cursos, você tem uma assessoria jurídica, num caso especializada, na Piscina e Direitos da Autoragem. Eu vou contratar um designer, ele vai fazer. Eu vou contratar um programador, ele vai fazer. Eu vou contratar um fã, o meu sócio e tal. E aí, no final, quando o jogo der certo, se ele der certo, o cara pode querer voltar e dizer, não, a imagem do jogo é minha, o código do jogo é meu e tal, etc, etc. Existe algum site, algum lugar que, assim, pelo menos tenha um modelo que possa ser seguido? Porque eu sei que tem muito detalhe, mas que você possa escrever um contato. A gente já vai comentar sobre isso, mas segura. Segura. Tem a ele ali, ele e ele. Minha dúvida é se no momento que eu publico o meu jogo, eu já tenho direito total a qualquer tipo de transmínio que possa ser feito com os personagens, com todo o que é envolvido nele. É, ok. Vamos lá. Minha dúvida é sobre roteiro. Se eu pegar um roteiro de um jogo, porque vocês falaram sobre a ideia, que eu não tenho que proteger a ideia. Se eu pegar um roteiro de um jogo, igualzinho, mudar o cenário, mudar os nomes de personagens e mudar tudo. Você tem que estudar alguma coisa. Só se a história for de alguém que não tem direito. Se for um Júlio Verne, você pode fazer. Tem padrinho a... Muito original. É, muito original. Agora, se for Júlio Verne, por exemplo, houve um caso numa E3 que teve isso, que o pessoal foi lá, tinha acho que nove jogos de Excalibur saindo ao mesmo tempo. Eles lançaram junto e daí foi, ué, tudo igual. Tive a mesma ideia, produziram o mesmo roteiro. Mas se for um homenzinho que vai andando por um caminho e pula, e vai ter que chegar num lugar e salvar a princesinha? Não tem originalidade nenhuma. Não tem originalidade nenhuma. Mais uma pergunta? Na verdade, meio que uma colocação, uma pergunta também. Corri até se estiver errado. Porque a música, o que é domínio público, é a partitura dela, né? A execução pode ser protegida, né? Eu vi gente tendo um problema com isso. Ah, essa música aqui é domínio público, pega no YouTube ali... Aí o músico entra... É. Mais uma colocação, porque eu também, eu só fui que a gente tinha colocado ver as coisas de direito autoral e registro de marca e foi assim, depois que deu problema, né? Então, porque hoje em dia, tu chegar pro contrato com teu amigo, que tá ali na casa dele, na garagem, ali desenvolvendo, o cara fica, todo mundo fica assim, né? Pô, tu chega... Pô, cara, tu não confia em mim, tá ligado? Conversa com esse cara aqui. É. Rapaz dos contratos. Então, o cara chega sempre assim, né? Pô, tu não confia em mim, tu vai querer me pegar, mas é uma discussão que até, que a gente tá agora partindo, né? Pra essa parte legal, porque no começo tu faz tudo, né? Na amizade, na parceria ali, no futuro... A frase que eu sempre usava quando o pessoal virava pra mim, peraí, você não confia em mim? Eu falava assim, pelo contrário, eu confio em você. Por isso que eu tô fazendo o contrato. Se eu não confiasse, eu não fazia contratos, depois eu botava no... Bons contratos mantém boas amizades. E tem um detalhe, que a hora que o negócio começa a virar dinheiro mesmo... É, ou com muita coisa pode mudar, né? Às vezes a amizade vira uma outra coisa, ou um confiar vira uma outra coisa. Pessoal, pessoal, só pra... Não, não, não. É a última rodada, gente, senão não dá. Volta, volta de novo pra... Fizer a pergunta. Hã? Acho que já deu, né? Não, acho que já deu, senão a gente não... Qual que é a pergunta? É... Acho que tinha uma sobre você, no... Assim... Tá. É melhor que nada, né? Tem algo que seja melhor que nada? Não, mas assim... Existe melhor que nada. Existem incubadoras tecnológicas, o próprio SEBRAE, existem projetos do SEBRAE, do CNPq. Não estou discutindo a qualidade jurídica disso, né? Do escritório, mas existem entidades que tentam criar esse processo. Por exemplo, na região... Vou dar um exemplo. Eu era da região de Londrina, no Paraná. Que é assim, fora do Curitiba, fora de São Paulo, fora de nada. Mas mesmo assim, lá tinha uma incubadora tecnológica, a incubadora tecnológica tinha uma advogada que participava de todo o processo de direito autoral e tentava dar suporte pela incubadora. E aquele processo era aberto a empresas externas. Do mesmo jeito, eu já vi projetos do SEBRAE em São Paulo, em que eles tentam pagar um grupo de advogados para poder fazer uma rodada e resolver alguns problemas. Quer dizer, não é que não existe nada. Existe. Só que tem que procurar. E site, existe para você poder se basear? Existe. Mas como ele comentou também, não adianta você ir pelo site, porque a gente vai esbarrar com muita lenda. Você tem que procurar um profissional gabaritado. Só um pouco, né, Joel? Para acrescentar... Meu nome é Ivan Silveira, sou diretor executivo da Associação de Aulas do Rio Grande do Sul. Todas as empresas que têm podem começar a curar sanções que têm em cada cidade, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, porque a gente está para essa parceria assim de capacitação. Alguns dos principais fatores das empresas é a gestão. Estão falando aqui de gestão. Contabilidade, direito e tudo isso. A parceria com a SEBRAE vai ser para isso, para fazer a capacitação para vocês, não que vocês tenham que botar dinheiro nisso, para poder ter um crime leve. A gente já está pensando nessa parte. Legal. Esse é um ponto específico porque a Associação do Rio Grande do Sul é um bom exemplo disso também. Próxima pergunta? Não, acho que não. Vamos fechar. É das mesmas que a gente já estava fazendo. A minha pergunta era sobre direitos autorais, sobre personagens... Se o seu personagem é original, se você criou, não está chupando de ninguém, no momento que você cria ele está protegido. No momento que você publica está sacramentada a proteção. Ele não pode ser usado para nada que você não autorize. Não precisa ter nenhum aplauso. Nada. É uma proteção universal. O que vai ter depois é uma discussão jurídica de direito seu. Óbvio. Pegar o teu advogado para provar que aquilo é seu. Tem gente que vai roubar e vai falar, não é meu, ele pegou de mim. Aí vai entrar uma discussão jurídica que tem que ser resolvida. O que a gente no Brasil tem muito medo de falar, não vai entrar um advogado, vai ficar o resto da vida. Isso já vem mudando também, né? É. Quando ele cria um personagem e ainda não lançou, como que fica provado quem criou primeiro? Então, você tem que comprovar que você criou aquele personagem naquela data, primeiro. Mas é simples. Então, mandar um e-mail para o seu amigo, mandar um, sei lá, imprimir ele. Por seu site. Por seu site. Só quando eu queria só falar uma coisa antes que as pessoas saiam, todo mundo, porque tem gente saindo. Gente, eu deixei duas pessoas da Intel ali fora, só para avisar, porque uma das características que sempre fecham as empresas é que as pessoas se esquecem que existem entidades e grupos que apoiam os desenvolvedores, como a Braguens, como as universidades, como as associações do Rio Grande do Sul e tudo mais. A Intel tem um programa de software gratuito para desenvolvedor, em que o desenvolvedor pode se cadastrar gratuitamente, publicar os seus jogos e seus projetos, ganhar benefício, inclusive receber o ultrabook, documentação, equipamento para poder usar para desenvolvimento. Além disso, a Poli me pediu, então a gente vai estar sorteando dois Razors para os participantes que se cadastrarem durante o SB Games. Então, deem um pulinho lá, falem com as meninas, fazem o cadastro de vocês, aí depois vocês vão poder ter acesso a esse programa da Intel para ter acesso a todas as ferramentas, os materiais que vocês estão utilizando, sem custo nenhum, para vocês poderem melhorar e melhorar o teste e a disposição, a disponibilidade do seu software no mercado internacional. para vocês. Ok? Eu tenho duas horas lá na mesa de investidores, que é um pouquinho mais até a minha praia, mas quem vai estar modelando vai ser o Sandro Manfredini, a gente vai ter aí três investidores, inclusive um investidor internacional que pegou um Angel, um briefing só para dar um gostinho, né? É um carioca baseado em Miami que licenciou a marca do Zico, mas o game foi feito por uma empresa indonesia. E ele pode falar um pouquinho do porquê. Ele surge no céu do Zico, tem ele chutado, a bola, a bola e a bola e a bola. Eu acho que é. Muito legal, gente. Acho que é esse daí. Gente, para quem tiver interesse e conhecer um pouquinho mais do programa depois, anota-se o meu e-mail, é juliano.alves, com S, e arroba intel.com. Tá? Juliano.alves. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado.